Foi lançada a campanha nacional de combate à tuberculose. A meta está na prevenção e no aumento da vacinação. A tuberculose ainda é um problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, em 2021, 5 mil pessoas morreram com o diagnóstico da doença. O governo quer reduzir a incidência de tuberculose em 90% e também a mortalidade em 95% nos próximos sete anos. A tuberculose tem cura quando o tratamento é feito corretamente e até o final. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta geralmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo. Um sinal clássico é a tosse persistente por mais de três semanas. Em caso de suspeita, o teste pode ser feito de graça nas unidades básicas de saúde. Em 2022, 78 mil novos casos de tuberculose foram diagnosticados no Brasil. 2.700 casos foram em menores de 15 anos. Homens com idade entre 20 e 64 anos têm três vezes mais chances de adoecer por tuberculose do que as mulheres na mesma faixa etária. Em 48% das famílias afetadas pela tuberculose, os gastos com a doença comprometem 20% do orçamento doméstico. A gente vai continuar tendo pessoas com tuberculose, mas menos de 10 pessoas por 100 mil habitantes. A gente quer reduzir quase um quarto do que a gente tem hoje, deixar de ser um problema de saúde pública. A recente baixa na cobertura vacinal é apontada como um dos desafios para o controle da tuberculose. A vacina BCG, aplicada logo após o nascimento, previne com transformas graves da doença. Até 2018, a cobertura vacinal era de 95%. Após 2019, menos de 88% dos bebês receberam o imunizante. Para enfrentar um inimigo tão antigo, ano que vem, o Brasil vai voltar a fabricar a vacina BCG. A vacina produzida pela Fundação Atalfo de Paiva é considerada a melhor vacina do mundo. E nós estávamos nessa situação de não poder ter essa produção no Brasil, mas nós vamos recuperar essa capacidade.